Um colar de contas daqui vou te levar Um colar de conchas do mar pra te cobrir Pra você ver da varanda Vou fotografar as plantas que ainda vão se abrir Um anel de coco daqui vou te levar E no buze um pouco do mar pra se ouvir Melodias de sereia E nos pés da areia o bater das ondas que não para Não vai parar para acompanhar o silêncio sem fim Que eu guardo agora em minha boca pra te dar Sobre o mesmo rastro dos pés que o mar levou Reconheço um pouco de mim que aqui ficou E da beira da distância Numa mesma dança Chuva, sol e chuva e sol não param Não vão parar para alimentar Horizonte sem fim Que carrego agora sobre a pele ao caminhar Para acompanhar o outro de mim No meu corpo Outra vez em você É que eu vou te levar Chuva, sol e chuva e sol não param Não vão parar para alimentar o horizonte sem fim Que carrego agora sobre a pele Ao caminhar para acompanhar o outro de mim No meu corpo, outra vez em você